Vamos encarar alguns desafios! Desafio aceito! Olha só essa bagunça! Beleza! Me mostre do que você é capaz! 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 Cérebro! Me mostre do que você é capaz! 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 Escolha um carro e bora correr! Easy fundo, camarada! Essa não vai ser moleza! E aí? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Escolha um carro. Qualquer um. Pise fundo, camarada. Essa não vai ser moleza. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tchau, tchau. Uau! 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 Vai, camarada! Riverod! Um outro carro, talvez?